Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Mestre dos Programas. Bom, queria dar uma dica rápida para vocês sobre o Audacity. A grande maioria do pessoal que está criando conteúdo para o YouTube, ou criando algum tipo de áudio, ou gravando, e tem um microfone às vezes que não é tão bom, está começando agora, eu vou ensinar pelo menos o básico aqui, para vocês poderem editar um vídeo, editar um som, fazer com que melhore, e olha, melhora 100%, tá? Eu vou deixar o link na descrição de como vocês podem baixar, é só baixar e fazer a instalação que é bem simples, eu não vou nem colocar aqui que é muito simples, tá? Depois de instalado lá, você vai abrir ele, tá? Você abriu o programa? A primeira coisa que você vai fazer é buscar um arquivo de áudio que você tem. Pega no seu computador, arrasta ele aqui para dentro do Audacity. Tranquilo, o som está aqui dentro, tá? Clica com o botão direito e seleciona esse áudio aqui. Então vamos lá, faz esse passo a passo que eu te garanto que vai melhorar muito o seu áudio. Vamos lá, primeiro efeito que você vai colocar, ó, efeitos bem aqui. Primeiro efeito, equalizador gráfico. Clica nele. Clicou nele, você vem aqui em gerenciar pré-definições. Pré-definições padrão. E aqui, ó, best bust. Dá um clique aqui. E ok. Observe que vai mudar aqui o gráfico, ó. Tranquilo. Vamos para o próximo efeito. Compressor. Ele já vem meio que pré-definido aqui. Não precisa mexer em nada aqui. Ele já está praticamente pronto aqui. É só clicar em ok. Ele vai fazer a compressão do vídeo, do áudio e vai melhorar bastante também. Tranquilo. Vai deixar o alto, os graves, mais ou menos no mesmo tom. Próximo efeito que você vai fazer. Vamos lá. Aqui, ó. Normalizar altura. Clicou nele? Provavelmente o seu vai estar aqui em altura percebida. Muda para RMS. E dá um ok. Beleza? E vamos para o último efeito. O último efeito é o reverberador, tá? Clica nele. O meu está aqui, mas vamos lá. Vou ensinar a vocês o passo a passo. Vem aqui. Gerenciar pré-definições. Pedra pré-definições padrão. Voz 1. Aqui vocês não precisam mexer em nada. Ele vai estar com um ótimo ganho já. E depois vocês podem ficar mexendo aqui para vocês testarem. Vê o que fica melhor para você. Mas isso daqui já vai estar bem melhor. Dá um ok. Dá um ok. Ele vai aplicar. Pronto. O seu áudio está praticamente pronto. Mas vamos supor que você tenha gravado num local que tenha muito ruído. Não é o caso. Mas se você precisar, você pode vir aqui. Redução de ruído. Clica nele. Ele vai pedir aqui para obter o perfil do ruído. Você dá um clique aqui. Ele vai obter. Ele obteve. Depois você vem aqui de novo em faixas. Efeitos. Melhor dizendo, efeitos. Volta de novo na redução de ruído. Agora que ele já obteve o ruído do seu som, é só clicar ok. Clicou ok. Ele vai tirar o ruído do seu som. Aqueles vento, o barulho de alguma coisa. Mas no caso do meu áudio, não precisa. Se caso você achar que não precisa, você dá um voltar aqui. Ele volta no anterior. Tranquilo? Então vamos para o prazo mais importante. Vamos salvar esse arquivo. Você clica aqui em arquivo. Exportar. Exportar. Exportar como. Aí você escolhe a pasta que você quer salvar e dá um salvar. Aí você salvou. Você vai ver que o seu áudio vai estar muito melhor já. Bem melhor. Mas eu vou fazer um outro tutorial para que não fique muito longo. O passo a passo da instalação. Mas isso que vocês vão fazer, eu garanto que vai melhorar. Então pessoal, se caso eu ajudei vocês, deixa um joinha. Compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Eu vou estar postando todos os dias um vídeo diferente. De dicas. De ajuda para quem ainda não... Que está iniciando. E se precisar de uma ajuda minha, é só deixar um comentário aí que eu respondo todo mundo. Valeu? Deus abençoe todo mundo. Um grande abraço. Deus abençoe todo mundo.